A Terra era azul e o homem dava piruetas ao redor do planeta querendo alcançar a Lua. Naquela época parecia loucura, mas era pra Lua que eu olhava a noite inteira. E eu sonhava com o dia em que um astronauta me levaria com ele num foguete para conhecer a Lua. Ele me apresentaria a São Jorge e voltaríamos pra Terra. Eu, explicando pro santo que o sonho da minha vida era ser a atriz. A Terra é a atriz.